Quando olham para o céu noturno, sabiam que muitas das estrelas no firmamento fazem parte de uma autêntica sinfonia estelar, como que de instrumentos musicais se tratassem, e que muitas dessas estrelas albergam planetas semelhantes à nossa Terra? Ora, durante a próxima meia hora, irei contar-lhes como os astrónomos ouvem o som das estrelas, usando depois essa informação para caracterizarem com elevado detalhe os planetas em seu redor. Muito boa noite a todos, o meu nome é Tiago Campante e sou astrofísico, e hoje irei então falar-lhes dos planetas ao som das estrelas. Então vamos lá começar. Ora, o conceito filosófico de uma música das esferas perdurou durante vários milénios no imaginário do homem. Pitágoras, Pitágoras de Samos, o mesmo que nos deu o teorema de Pitágoras, acreditava que o movimento harmonioso dos corpos celestes, estou a falar do Sol, da Lua, dos planetas, era gerador de sons musicais. Dando estes sons musicais origem a uma melodia divina, que porém era imperceptível ao ouvido do comum dos mutais. Ora, esta noção de uma música das esferas foi destituída, completamente destituída, de qualquer base científica, isto já em pleno período do Renascimento, o que coincidiu com a descoberta das leis do movimento dos planetas por Johans Kepler. Agora, isso não impediu a música das esferas de continuar a alimentar o pensamento artístico e literário durante os séculos que seguiriam. E Shakespeare foi um bom exemplo disso mesmo, ele que escreveu sobre a música das esferas no marcador de Veneza. Ora, seria então já na década de 60, isto do século passado, que os astrónomos viriam a descobrir a presença de ondas sonoras no interior do Sol. Ironicamente, foi a mesma ciência moderna que séculos antes tinha colocado um ponto final na noção de uma música das esferas a reavivar o conceito, agora sob a forma de uma sinfonia das estrelas. Mas já lá iremos a isso. Talvez para surpresa de muitos de vocês, o Sol é uma esfera gigante de gás que oscila. Ora, o agente causador dessas oscilações é turbulência, turbulência nas camadas convectivas próximas da superfície do Sol que o faz vibrar. Ora, este mecanismo produz ondas sonoras, som, que fica retido no interior do Sol. E aqui podem ver os trajetos percorridos por essas ondas, onde podemos ver que elas são refletidas à superfície para serem depois refratadas nas camadas internas do Sol. E diferentes ondas, aqui a verde e a azul, penetram até profundidades diferentes. Conseguem penetrar até profundidades diferentes. Ora, o Sol assim produzido não chega a deixar o Sol. Vocês sabem muito bem que o Sol não se propaga no vácuo. Contudo manifesta-se indiretamente através de ligeiríssimas pulsações à superfície do Sol. Pulsações com amplitudes de apenas alguns metros por segundo. Metros por segundo. Isto não é mais do que o ritmo de uma caminhada, de uma corrida. São pulsações ligeiríssimas. Ok. A primeira, ou as primeiras, deteções de oscilações no Sol abriram um caminho para o desenvolvimento de uma nova área da astrofísica moderna chamada heliocismologia. Ora, a heliocismologia consiste no estudo do interior do Sol através da observação e análise das oscilações à sua superfície. Na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, onde passei 5 anos, ou quase 5 anos como investigador, tem-se vindo a desenvolver um papel de extremo relevo naquilo, no que toca ao estudo sísmico do Sol. Ora, a partir de Birmingham é gerida a rede de telescópios solares BISON, ou Birmingham Solar Oscillations Network. A rede de telescópios BISON consiste num conjunto de 6 telescópios remotos, distribuídos em longitude, como podem ver aqui no mapa, e que continuamente monitorizam o Sol. Ora, os espectrógrafos, ou seja, os instrumentos instalados em cada um desses telescópios, são sensíveis a riscas espectrais da luz solar. E, portanto, através da medição do efeito Doppler dessas riscas espectrais, cuja frequência aumenta ou diminui consoante a superfície do Sol se aproxima ou se afasta de nós, somos, então, capazes de reconstruir o movimento da superfície solar e de determinar as frequências dominantes presentes nos dados observacionais. E por falar em dados observacionais, é exatamente isto que estamos a ver aqui. Ora, isto, este gráfico, mostra dados observacionais recolhidos pela rede de telescópios BISON ao longo de um dia. E se olharmos com atenção para estas ondulações pequeninas, estou a apontar para este aqui, também há este aqui, se olharmos com atenção para estas ondulações, vamos, então, perceber que os modos de oscilação dominantes no Sol têm períodos de cerca de 5 minutos. Ou, então, equivalentemente, frequências de aproximadamente 3 mHz. Ora, 3 mHz, estas frequências são muito baixas para serem audíveis pelo ouvido humano. Portanto, a fim de percebermos como soa o Sol, fazemos algo muito simples. Pegamos nestes dados observacionais e aumentamos a sua frequência de um fator de 100.000. Ora, isso artificialmente aumenta a frequência do sinal. O sinal original tinha uma frequência de 3 mHz. O sinal resultante tem agora uma frequência de 300 Hz. E, portanto, bem dentro do nosso regime auditivo. Então, vou pedir agora ao Hugo, é assim que soa o Sol. Vamos ouvir mais. Daqui a um bocado. Quando tocamos uma nota musical, o que é que ouvimos? O que ouvimos é um tom fundamental e uma sequência de harmónicos desse tom fundamental a frequências mais elevadas. Como podemos ver aqui de forma esquemática. De modo análogo, há o que acontece quando tocamos uma nota musical. o Sol apresenta vários tipos de movimento, cada qual com a sua sequência própria de harmónicos. E, como consequência, aquilo que observamos para o Sol é bem mais complexo. E o que vem aqui, neste gráfico, é um espectro solar obtido pela rede de telescópios Bison, da qual vos falei. E, como referi há pouco, o espectro do Sol está centrado numa frequência de 3.000 Hz, ou então, 3.000 MHz, é exatamente a mesma coisa, ou num período de 5 minutos. Ok, tudo isto é muito interessante, mas, o que é que aprendemos com tudo isto? O que é que aprendemos com a heliocesmologia? Ora, através da heliocesmologia, o Sol desempenha o papel de pedra de roseta da astrofísica moderna. A astrofísmologia permite-nos estudar o Sol com elevadíssimo detalhe e, assim, melhorar a nossa compreensão dos ciclos de vida, não só do Sol, mas também de outras estrelas semelhantes ao Sol. O Sol é, no entanto, apenas uma de entre muitas estrelas na nossa galáxia. E é para mais, ou está para mais, num estado evolutivo muito específico. Uma consequência lógica foi, por isso, o advento da astrofísmologia, segundo a qual seríamos, em princípio, capazes de sondar o interior das demais estrelas através da medição das suas oscilações, tal como fazemos para o Sol com a heliocesmologia. A detecção de oscilações em estrelas do tipo solar, ou seja, semelhantes ao Sol, conseguiu eludir a comunidade científica durante várias décadas. Foi um problema conseguir fazer essas medições. E seria, então, o desenvolvimento de técnicas altamente estáveis para a medição do efeito Doppler, ou do desvio de Doppler, tudo isto promovido pela busca de planetas extrasolares, a produzir o avanço tecnológico que tornou possível tais medições. Estávamos na altura, estávamos na viragem do milénio e as primeiras detecções de oscilações em estrelas do tipo solar começavam, nessa altura, a ser relatadas. A verdadeira revolução, chamemos-lhe assim, no campo da astroxistologia tardaria, no entanto, alguns anos em chegar. E ela coincidiu com o lançamento em 2009 do satélite Kepler da NASA. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar no satélite de Kepler. Ora, o Kepler consiste num fotómetro de um metro de abertura, portanto, não é assim tão grande, capaz de gerar observações com uma precisão de apenas algumas partes por milhão. Ora, partes por milhão, estamos a falar num nível de precisão de um centímetro em 10 quilómetros, ou então de um miligrama num quilograma, só para terem uma ideia. Portanto, um instrumento altamente preciso. Assim, ao contrário das medições do efeito Doppler efetuadas pela rede de telescópios Bison, da qual vos falei há pouco, o Kepler mede agora pequeníssimas, minúsculas variações do brilho das esterolas. Ora, o Kepler foi projetado para olhar para este pequeno canto da nossa galáxia, na direção da constelação do Cisne. E o seu objetivo principal é, devo dizer, era, o Kepler já não está em funcionamento, era a detecção de planetas extrasolares, se possível semelhantes à Terra, e a inferência da taxa de ocorrência desses planetas. E para esse fim, o que é que o Kepler fez? O Kepler monitorizou o brilho de mais de 150 mil estrelas ao longo de um período de 4 anos. Foi realmente fantástico. As boas notícias para quem também faz a astroxismologia é que os dados observacionais recolhidos pelo Kepler também são úteis para estudos em astroxismologia. E, como consequência disso, foram detectadas pelo Kepler oscilações em vários milhares de estrelas. Isto desde estrelas de sequência principal, no núcleo das quais ocorre a fusão do hidrogênio em hélio, até às suas congéneros mais evoluídas, as chamadas gigantes vermelhas. Portanto, o Kepler detectou oscilações em todas essas estrelas, vários milhares delas. Ok, então, vamos voltar à analogia do instrumento musical, de há pouco, e por breves momentos vamos associar o sol, escolhi aqui uma trompete, vamos associar o sol a uma trompete, e vamos então ouvir uma vez mais como soa o sol. Isto foi o que ouvimos à bocado. Então, como soará uma estrela mais pequena do que o sol? Bom, instrumentos diferentes apresentam timbres distintos e facilmente reconhecíveis. Do mesmo modo que uma corneta tenha um timbre mais agudo do que uma trompete, o sol, esperamos que uma estrela mais pequena do que o sol exiba frequências mais elevadas. É exatamente isso que observamos. Então, é assim que soa uma anã laranja. E o inverso é também verdade. Se considerarmos uma estrela maior do que o sol, por exemplo, uma tuba na nossa analogia, então vamos observar frequências mais baixas. É assim que soa uma sub-gigante. Ora, deverá ter ficado claro para todos vocês, espero eu, que a astrocesmologia pode dar-nos informação precisa acerca do tamanho de uma estrela. Mas não só. Olhamos então para esta sequência evolutiva. Ora, esta sequência evolutiva mostra uma série de espectros pertencentes a cinco estrelas diferentes, mas todas elas têm algo em comum. Têm sensivelmente a mesma massa. Uma massa semelhante à do sol. É uma sequência evolutiva, portanto, uma espécie de fotos do sol ao longo da sua evolução. Ok, então vamos lá ver. Conforme a estrela envelhece, evolui, o seu tamanho aumenta à medida que esta deixa a sequência principal, onde faz a fusão do hidrogênio em hélio, tornando-se uma sub-gigante e mais tarde tornando-se uma gigante vermelha. E ao mesmo tempo há algo aqui que está a acontecer. Se olharmos bem, vamos de cima para baixo, a frequência das suas oscilações diminui. a astrocesmologia pode, portanto, ser também usada como um meio de avaliar o estado evolutivo de uma estrela. E com isto quero dizer a sua idade. E por isso, desfalei no início de uma sinfonia das estrelas. Eu passo a explicar então. Vamos imaginar que estamos numa sala de concertos. Isto é muito diferente de uma sala de concertos. O primeiro violino vai até ao piano e toca a nota Lá. E essa nota vai servir para afinar os instrumentos. É depois tocada repetidamente pelos demais instrumentos da orquestra e, no entanto, nós, os espectadores, conseguimos facilmente distinguir a corneta da trompete, a flauta da tuba ou o violino do violoncelo. Ou seja, o formato do instrumento determina depois as suas ou os seus modos naturais de oscilação, o seu timbre. De modo análogo, estrelas de tamanhos diferentes, de massas diferentes, de idades diferentes, possuem espectros característicos. Então, se imaginarmos o céu como palco e as estrelas como membros de uma orquestra sideral, temos então aí a nossa sinfonia das estrelas. como referi há pouco, o satélite Kepler tinha como objetivo a detecção de planetas extrasolares. Ora, o que o Kepler fazia era usar fotometria de elevadíssima precisão para medir diminuições periódicas no brilho das estrelas causadas pelos trânsitos de planetas entre a estrela e o observador, conforme vemos aqui nesta animação. Ora, nós chamamos a isto o método de detecção de trânsitos, sendo que cerca de 80% de todos os planetas extrasolares hoje conhecidos foram detectados por esta via. As observações de trânsitos são, no entanto, um método de detecção indireto. Porquê indireto? Indireto porque nós não observamos diretamente o planeta. O que nós observamos é o efeito que o planeta tem na luz emitida pela estrela. Por isso é indireto. E por ser indireto é apenas capaz de fornecer propriedades planetárias relativamente às propriedades da estrela. E é aqui que reside a verdadeira importância da sinergia entre a astrocesmologia, por um lado, e a ciência exoplanetária e por outro. Ou seja, a astrocesmologia permite-nos conhecer as propriedades da estrela com grande detalhe e podemos depois usar isso para inferir as propriedades absolutas e não relativas dos seus planetas. ser capazes sendo capaz de gerar observações com uma precisão de apenas algumas partes por milhão como vimos o satélite Kepler é capaz de detectar o trânsito de um planeta do tamanho da Terra através do disco de uma estrela semelhante ao Sol. É o que vemos aqui no painel da direita. E neste cenário hipotético o planeta causaria uma diminuição relativa do brilho da estrela de apenas 0,01%. Um planeta do tamanho de Júpiter obviamente é bem mais fácil de ser detectado causando uma diminuição relativa do brilho da estrela de 1%. O painel da esquerda. Ora, neste outro gráfico mostro-vos de todos os raios em unidades do raio da Terra ao longo do eixo vertical de todos os candidatos a planetas detectados pelo Kepler. Isto em função dos seus períodos orbitais em unidades de dias. De referir que o Kepler até hoje detectou mais de 4 mil candidatos a planetas. Eu falo em candidatos porque muitas destas detenções aguardam ainda uma validação. Muito bem, vamos olhar para o gráfico. Ora, o aspecto mais enigmático deste gráfico é o facto de cerca de 75% dos pontinhos azuis que vêm ali, cada pontinho azul corresponde a um candidato a planeta, terem tamanhos que vão desde o tamanho da Terra representado por esta linha horizontal horizontal aqui ou aqui até ao tamanho de Neptuno representado por esta linha horizontal aqui ou aqui. Neptuno é cerca de 4 vezes maior do que a Terra. Ou seja, estes planetas aqui, com tamanhos compreendidos dentro da Terra e o de Neptuno, dominam claramente o senso galáctico. No entanto, não estão representados no nosso sistema solar. Ou seja, não há no nosso sistema solar nenhum planeta com o tamanho entre o tamanho da Terra e o tamanho de Neptuno. O que não deixa de ser um facto curioso, uma vez que estes são os planetas mais comuns na nossa galáxia. Ora, uma pergunta que interessará fazer é a seguinte, quão comuns são os planetas do tamanho da Terra? Ora, um estudo recente mostrou que pelo menos uma em cada seis estrelas alberga um planeta do tamanho da Terra numa órbita de curta duração. Pelo menos uma em cada seis estrelas. Então vamos fazer um exercício muito simples. Uma vez que a Viláctea tem cerca de 100 mil milhões de estrelas, isto significa que existem pelo menos 17 mil milhões de planetas de tamanho semelhante ao da Terra. E isto apenas na nossa galáxia. é um número que dá de pensar. Então vamos olhar outros tipos de planetas. Estes aqui, superterras. Ora, cerca de um quarto das estrelas alberga aquilo a que chamamos uma superterra. Superterra é um planeta com um raio entre 1,25 e 2 raios terrestres. Sensivelmente a mesma fração de estrelas alberga aquilo a que chamamos um mini-Neptuno. Planeta com um raio entre 2 e 4 raios terrestres. E, surpresa, surpresa, os planetas de maiores dimensões são bem mais raros. Apenas cerca de 3% das estrelas alberga aquilo a que chamamos um Neptuno grande e apenas 5% das estrelas alberga um gigante gasoso, tal como Júpiter ou Saturno no nosso próprio sistema solar. Ora, esta animação acompanha à descoberta de planetas desde o século 18. Então, vamos lá localizar a Terra. A Terra está aqui, despontinho, ali. Aqui vemos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Vamos esperar por Plutão. Quando é que aparece Plutão? Plutão vai aparecer assim aqui. Cá está, Plutão, Plutão agora designado planeta anão. E, à medida que nos aproximamos da década de 90 do século passado, preparem-se então para uma verdadeira avalanche de descobertas. De referir que a primeira detecção confirmada de planetas extrasolares foi anunciada em 1992 com a descoberta de dois planetas em torno de um pulsar. Até hoje, mais de 3.800 exoplanetas foram já devidamente confirmados. Ora, os astrónomos, hoje em dia, se calhar, mais do que nunca, começam a dirigir a sua atenção para estrelas, perdão, para planetas. capazes de sustentar vida. Ora, para que a vida seja uma possibilidade, a estrela, a estrela-mãe, deverá sobreviver durante um intervalo de tempo suficientemente longo para que os seus planetas possam desenvolver essa mesma vida. Isso parece-me óbvio. Além disso, os planetas deverão existir numa região em torno da estrela a uma distância adequada de modo a poderem ter água no estado líquido à sua superfície. Isto pensando na vida tal como conhecemos. Portanto, esta zona habitável é definida como sendo a região em torno de uma estrela dentro da qual objetos de massa planetária com pressão atmosférica suficientemente elevada podem suster água líquida à sua superfície. E, portanto, se pensarmos em estrelas de pequena massa e, portanto, frias, painel inferior aqui, essa região habitável, ou zona habitável, aqui a verde, encontra-se relativamente próxima da estrela. Ela é fria. Agora, à medida que vamos para estrelas de maior massa e, portanto, mais quentos, essa região habitável encontra-se a distâncias progressivamente maiores. O que é que vemos aqui? Aqui vemos uma lista de exoplanetas potencialmente habitáveis, os quais foram classificados segundo o índice de semelhança com a Terra. Ora, como o próprio nome indica, este índice mede o grau de semelhança com a Terra com base no fluxo recebido a partir da estrela e no tamanho do próprio planeta. Ora, nós temos aqui a Terra com um índice 1, como era de esperar, é um planeta habitável, não potencialmente habitável, temos Martes, Júpiter e Neptuno, isto para nos dar uma ideia de escala, e depois temos aqui uma série de exoplanetas. Ora, o mundo potencialmente habitável mais próximo de nós é este tipo aqui, Próxima Centauri B. Próxima Centauri B está a uns metros 4,2 anos-luz de distância de nós e orbita a estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri. Próxima Centauri é aquilo que nós chamamos uma anã vermelha, ou seja, uma estrela de muito baixa massa. Ok, já aprendemos umas coisas, portanto, em jeito de corolário, permitam-me apresentar-lhes aqui o sistema planetário Kepler 4,4,4. Ora, eu te referi que eu tive o privilégio de liderar esta descoberta, mas não a fiz sozinho, contei com mais de 40, da ajuda de mais de 40 colegas meus espalhados um pouco por todo o mundo. estas coisas fazem-se em grandes consórcios hoje em dia. Ora, este sistema Kepler 4,4,4 alberga cinco planetas, cinco planetas, fantástico, com tamanhos compreendidos entre o tamanho de Mercúrio e o tamanho de Vênus. Temos aqui algumas coisas interessantes, uma delas foi usar a astro-osismologia para medir a idade da estrela. E essa medição deu-nos um resultado impressionante, 11,2 mil milhões de anos. Para terem uma ideia, quando a Terra se formou há 4,5 mil milhões de anos, estes cinco planetas eram já mais antigos do que a Terra é hoje. Ora, as repercussões desta descoberta foram ou são significativas. Portanto, nós mostramos planetas do tipo terrestre, se têm vindo a formar durante a maior parte da história do Universo, o Universo tem 13,8 mil milhões de anos, deixando, portanto, aberta a possibilidade para a existência de vida antiga e senciente na galáxia. Ora, antes de terminar, eu gostava apenas de realçar que o futuro nas áreas da ciência exoplanetária e, porquê não, também da astrocesmologia é um futuro muito risonho, muito promissor e eu estou a ver aqui muita gente muito nova e talvez isto seja interessante para eles. Estou a ver aqui muita gente nova, principalmente aqui. Ora, existem várias missões atualmente, obviamente, que é em fase de planeamento, que é em funcionamento, que fazem a procura de planetas extrasolares, mas há uma que eu gostava de referir aqui hoje e esta é a missão TESS, o satélite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellites. Ora, o TESS foi lançado em abril de 2018, é um satélite da NASA que vai, ou está, já está neste momento, a efetuar um levantamento de planetas em torno das estrelas mais brilhantes no céu e para isso vai usar o tal método de detecção de trésitos. Ora, espera-se que o TESS venha a descobrir cerca de 2 mil planetas, a maior parte desses planetas vão ser planetas pequenos em órbitas de curta duração. Além disso, a precisão fotométrica do TESS é tão elevada que vai também permitir estudos em astro-sismologia e, portanto, continuará bem viva a sinergia entre a astro-sismologia e a caracterização de novos mundos. Chegamos ao fim da palestra. Espero, sinceramente, que tenham gostado e agora, claro, vou ficar aqui à vossa disposição o tempo que for necessário para responder a perguntas. Está bom? Ou, se quiserem, se forem mais envergonhados, no final. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. E vamos abrir, então, a oportunidade de fazerem perguntas ao Tiago. Quem é que gostaria de colocar questões? Já temos aqui. Boa noite, professor. Minha pergunta era, como foi no final que falou no programa TESS e refirmo a um artigo seu há uns tempos atrás, porquê, na verdade, o seu interesse nos trânsitos e especialmente para detectar exoplanetas à volta de gigantes vermelhas? E de que forma é que isso complementa os dados adquiridos com o Kepler? Ou seja, onde é que se unem os dois? É isso que eu não... Ora, é verdade que me interessam os planetas em torno de gigantes vermelhas. Vou explicar o que é uma gigante vermelha primeiro. Ora, o Sol é uma estrela de sequência principal. Produz no núcleo e produz hélio a partir do hidrogênio. Quando essa fonte de energia se esgotam no núcleo, o Sol irá evoluir e outras estrelas já o fizeram, estrelas de maior massa, para uma fase de sub-gigante e mais tarde uma fase gigante vermelha. Ora, uma gigante vermelha pode ter um raio ou um tamanho 10 vezes maior do que o da sua progenitor. 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, à medida que evolui. Agora, interessa saber o que é que acontece a eventuais planetas que orbitavam a estrela quando ela estava na sequência principal. O que é que acontece a esses planetas quando a estrela, o envelope da estrela se começa a expandir? E por isso é que me interessa especificamente a busca de planetas em torno de gigantes vermelhos, ou seja, estrelas que, muito provavelmente, na sua vida de sequência principal tinham planetas em órbitas de curta duração. Agora, o que é que aconteceu com esses planetas? Foram expelidos? Foram engolidos? Essas são duas hipóteses. Se foram engolidos, provavelmente vamos detectar na composição química da atmosfera da estrela essa assinatura. Ao engolirem planetas, engolem metais. Se foram expelidos, provavelmente não vamos encontrar os planetas, vamos encontrar uma deficiência de planetas em torno dessas estrelas. O que nos vai dizer, por comparação com as suas progenitoras, que se calhar foram mesmo expelidos. E, portanto, esse vem daí o meu interesse na busca de planetas em torno de gigantes vermelhos. surgiu com o TESS pelo facto de o Kepler, que foi o antecessor do TESS, pode-se dizer assim, o Kepler não se focou muito em gigantes vermelhos. O Kepler focou-se sobretudo em estrelas do tipo solar. E, portanto, as gigantes vermelhas desempenharam um papel secundário com o Kepler. Com o TESS, não. O TESS vai olhar para todo o céu. Lembra-se daquela imagenzinha do canto da galáxia observada pelo Kepler? Vamos ir até lá. A zona ou as observações do Kepler foram muito limitadas em termos de extensão. O TESS, não. O TESS vai olhar para todo o céu. Durante um ano olha para o hemisfério norte. Durante o outro ano olha para o hemisfério sul. E, portanto, vamos ter a oportunidade de observar estrelas de todos os tipos em todas as fases de evolução em todo o céu. E as mais brilhantes. E, por serem muito brilhantes, depois podemos pegar em telescópios na Terra e observar essas mesmas estrelas para algum tipo de validação que seja necessário fazer. Daí o meu interesse nessas coisas. também. Também. Vi ali uma mão levantada. Ali. Muito boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. Como é... O nosso planeta faz barulho? Para o exterior, como o Sol? Não. Não há ondas sonoras repetidas no interior da Terra. Não há o mesmo mecanismo a funcionar no interior da Terra. Portanto, nós não conseguiríamos ouvir exoplanetas que tivessem vida extraterrestre. Não vamos confundir as coisas. Ora, este som de que te falo é gerado por perturbações que ocorrem nas camadas externas das estrelas. Quando há convecção, tal como numa panela com água a ferver, observas o fenómeno de convecção, esse fenómeno também é observado em estrelas, como no Sol. Isso produz som, produz ondas, porque a superfície... há realmente, se fizermos um corte numa estrela, há uma variação da sua composição química, as ondas vão-se propagar, vão depois ser refletidas ou refratadas, porque há essas diferenças na sua composição, e esse som fica lá retido, como se propaga depois. Ou seja, eu não estou a falar de som com a origem alienígena. Estou a falar de modos de oscilação naturais que são perturbados por um fenómeno que é a convecção. Está bem? Está ali uma mão, de vontade? Ali? Ali outra. Entretanto, volto a incentivar a todos aqueles que nos assistem lá de casa para colocarem questões também. Onde é que estava a mão? Aqui mesmo. Pode-nos explicar a diferença entre uma ana laranja, uma ana vermelha e uma ana branca, se achar? Ok. A neve vermelha, o que é uma ana vermelha? Uma ana vermelha é uma estrela de muito pequena massa. Uma massa de 10% do Sol. É uma estrela que vai permanecer na sua sequência principal, ou seja, a fazer a fusão do hidrogênio em hélio, durante um tempo de vida que é superior ao tempo de vida atual do Universo. Portanto, vai permanecer muito tempo aí, mas é uma estrela na sequência principal. Uma ana laranja é uma estrela de massa ligeiramente maior, 50% da massa do Sol. Mas cujo tempo de vida dentro da sequência principal também é muito longo. Uma ana branca é uma estrela muito evoluída. Uma ana branca corresponde ao futuro do Sol. Ou seja, quando o Sol envolve para sub-gigante e depois gigante vermelha, isto em termos muito simples, vai então perder grande parte da sua massa e depois contrair-se e acabar com a ana branca. Uma estrela muito fria e muito compacta. Extremamente compacta e fria. Portanto, essa é a diferença. Ana vermelha e laranja são as estrelas de sequência principal, não são evoluídas. Ana branca é uma estrela muito evoluída. Eu vi a outra mão levantada. Antes disso, temos uma pergunta lá em casa. Sim. O Pedro Goal pergunta se as oscilações no Sol e noutras estrelas variam com os seus ciclos de atividade. Ou seja, maior atividade implica mais oscilações ou com características diferentes? Sim. Para onde é que devo olhar? Para aquela câmera. Sim, de facto, o ciclo, falando no Sol, melhor dar o exemplo do Sol, mas o fenómeno é semelhante para outras estrelas do tipo solar, o ciclo magnético do Sol, tem uma periodicidade de 11 anos, tem influências nas suas oscilações. Isto simplesmente porque altera a cavidade de ressonância dentro do Sol. E, portanto, ao alterar a cavidade de ressonância, altera as frequências de modo muito, muito ligeiro. E, portanto, aquilo que nós observamos ao longo do ciclo solar, e se observamos mais do que um ciclo solar, ainda melhor, são essas variações também periódicas da frequência dos modos de oscilação, que seguem o ciclo solar, sem desfazamento. e, portanto, essa é uma assinatura clara do ciclo solar. Há outro tipo de assinaturas, mas essa é mais fácil de perceber, simplesmente porque se altera a caixa de ressonância dentro do Sol. Eu vi uma mão levantada ali. Onde está a mão? Onde? 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 Acha que há vida no sistema solar? Quando perguntam acha um cientista, uf! Não sei, pode existir. Pode existir. Eu acho que se um dia não sabemos se existe. Há uma coisa, mas aquilo que eu te queria dizer é o seguinte, se um dia se vier a descobrir que há vida noutro planeta no sistema solar e assumindo que a vida se gerou independentemente nesse planeta da vida na Terra, então, isso leva-nos a pensar no seguinte, a probabilidade de ter dois planetas onde vida se gerou independentemente no mesmo sistema será muito baixa, certo? Portanto, haverá vida certamente em quase todo o lado. Percebes aquilo que eu estou a dizer? Sim. Nós não sabemos se existe vida noutros sítios do sistema solar. Não ponham isto nos jornais, sabes como é. Quando damos entrevistas aos jornais, há vida, existe vida não sei onde. Precisa ser cuidado. Eu não sei se existe, mas se existir, isso quer dizer que a vida é algo comum em muitos sítios na nossa galáxia. E se existir, acha que será parecida com nós ou diferente? Olha, quando eu tenho aquele exemplo daquele sistema muito antigo, repara, vamos assumir que existe vida noutros sítios, não necessariamente no sistema solar, mas noutros sítios. Sim. Estamos a falar em termos das idades das estrelas, diferenças de milhões de anos. Um milhão de anos é muito pouco na escala cósmica. É pouco, não é? É muito pouco. É muito pouco. De quanto é? 13 mil milhões de anos. O universo tem uma idade de 13,8 mil milhões. Portanto, um milhão de anos é muito pouco. Sim. Ou seja, imagina que há vida noutros sítios, não é? Portanto, há vida aqui e haveria vida num planeta em torno de uma estrela não muito distante daqui, mas essa estrela tem apenas mais um milhão de anos do que o Sol. Apenas mais um milhão de anos. É pouquíssimo. Imagina o quão evoluída essa vida poderia ser. Podia. E se existisse? E se existisse? Achas que as conseguias detectar? Achas que conseguias perceber uma sociedade com um milhão de anos à tua frente? Não. Acho que não. Provavelmente não. Provavelmente não. Um colega meu nos Estados Unidos uma vez fez uma analogia que eu também vou fazer aqui que é um formigueiro ao lado da estrada. Mas uma autostrada as pessoas ao seu celular imóveis com laptop tecnologia de ponta a nossa tecnologia de ponta e tens lá o formigueiro. As formigas andam no seu dia-a-dia pacatamente longe de pensarem ou de perceberem o avanço tecnológico de quem passa ali num carro a eletricidade num Tesla. Faz sentido. Estás a perceber? Sim. E vivemos no mesmo planeta. Agora imagina o que é apanhar com alguém que tem um milhão de anos ou cinco milhões à frente. Provavelmente não iríamos conseguir perceber ou sequer ter a capacidade para detectar. Percebes? É verdade. Porque é frustrante. Obrigada. Eu pedi uma salva de palmas para este conjunto de perguntas, por favor. Mais perguntas? daquele lado. Aquele senhor ali depois. Vamos tentar aqui. Grandes perguntas. Grandes perguntas. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer pela belíssima aula e conversa. E algo que me deixou bastante curioso e eu esperei, confesso que esperei, foi a união das diferentes vibrações e os diferentes sons em uma sinfonia. Então, eu queria saber se há algum trabalho nesse sentido de unir essas frequências, esses sons, e construir a sinfonia e a musicalidade das estrelas dos planetas. Há vários trabalhos. Há artistas que colaboram conosco, com cientistas. Nesse tipo de trabalho, ou seja, nós fornecemos as oscilações naturais de um sem número de estrelas em diferentes fases evolutivas. Eles fazem a tal conversão da frequência natural para frequências audíveis, não é? Como eu te expliquei, estas frequências são extremamente baixas e fazem depois essa mistura. Eu posso, se passares no final, eu posso eventualmente passar-te um link ou assim, mas esse tipo de trabalho existe em colaboração com artistas. Sim, senhor. São trabalhos fantásticos. aqui deste lado. Temos perguntas? Aqui era... Olá, boa noite. Boa noite. Eu tive uma dúvida que surgiu agora. Agora, quer dizer, as frequências, penso eu, não são alteradas facilmente. são quase estáticas. É possível, através de alguma perturbação, de alguma frequência de uma estrela, ser capaz de inferir que pode existir um buraco negro perto. Quer dizer, eu acho que aqui a limitação vai ser o tempo, mas o que é que pode alterar uma frequência que nós estamos habituados ou o Tiago está habituado a ver e a ver ali um pico. Sim. Pronto, um exemplo que eu dei ali à pergunta que veio lá de casa. O ciclo magnético do Sol pode alterar as frequências? Esse foi um exemplo. Falou de um buraco negro. Ok. Não foi comprovado, mas se imaginarmos um buraco... Sim, é possível. E há várias pessoas a pensarem nisso. Imaginemos que há um buraco negro ou um binário de estrelas de grande massa em torno uma da outra num período muito curto emitirem radiação gravitacional. Ondas gravitacionais foram descobertas há um par de anos atrás. É possível pensar que essas perturbações do espaço-tempo poderiam perturbar uma estrela na vizinhança, uma estrela que oscila e ao perturbarem estão a esticá-la e a contraí-la e portanto perturbam a caixa de ressonância da estrela e ao perturbarem a caixa de ressonância da estrela vão ter de perturbar as frequências. Portanto, isso eu vejo como sendo possível. Agora, até que ponto seria detetável? Isso é outra história. Mas a possibilidade está lá e há estudos teóricos, até hoje apenas teóricos, que abordam esse tipo de possibilidade. Agora, não chegamos ainda a um nível tecnológico que nos permita fazer esse tipo de detecção. Porque, portanto, as variações de frequência ou de amplitude dos modos seriam extremamente baixos. Extremamente baixos. Mas é possível, em princípio. Sim. Muito boa pergunta. se calhar devia vir trabalhar connosco. Tiago, temos tempo para mais duas perguntas. Estamos a noite toda. Boa noite. Sim. A minha questão tinha a ver com aquele sistema planetário que nos mostrou do Kepler 444. Sim. Em que disse que quando a Terra se formou aqueles planetas já tinham cerca de 5 mil milhões de anos ou algo do género. Sim. mas a astro-sismologia só nos permitia perceber a idade da estrela. Existe alguma relação que se possa inferir entre a idade da estrela e a idade dos planetas que orbitam? Simplesmente, bom, nós aqui medimos a idade da estrela. E, portanto, como a formação de planetas, a formação de um disco planetário e a formação dos planetas é algo que se dá numa escala de milhões de anos, comparado com mil ou onze mil milhões é uma fração muito pequena. Portanto, tu podes, dentro de uma barra de erro pequenina, assumir que a idade dos planetas é semelhante à idade da estrela-mãe. Apenas por isso. Porque as escalas de tempo, de formação dos planetas e de tempo de vida da estrela são muito dispares. Mas uma boa pergunta também. Havia aqui uma pergunta deste lado. Há ali uma. e uma pessoa jovem. Estes são os maiores desafios. Vamos lá ver o que sai daqui. Falou há pouco para responder a outra pergunta nas anãs vermelhas e laranjas. E também falou nas anãs brancas que eram o destino das estrelas médias como o Sol. Então, mas qual é o destino das estrelas dessas anãs vermelhas e laranjas? Será também será também o de anãs brancas. Só que como eu te disse o tempo de vida na sequência principal dessas anãs laranjas e vermelhas é tão elevado que nós ainda não conseguimos ver. Portanto, o tempo de vida que uma estrela vermelha ou laranja passa na sequência principal é muito superior ao tempo de vida do Universo. O Universo tem 13,8 mil milhões de anos. Uma anã vermelha vai passar apenas na sequência principal várias vezes esses 13,8 mil milhões de anos. Portanto, nós ainda não vimos a fase final de uma anã vermelha. São estrelas que vão passar muito tempo a queimar hidrogera e ele. Muito, muito tempo. Sabes que as estrelas de maior massa evoluem mais depressa. E são essas que agora vemos como gigantes vermelhas super novas. Ainda sobre isso. O sistema que é 444 qual é a estrela desse sistema? É uma anã laranja. Obrigada. É uma anã laranja. E, portanto, tem 11,2 mil milhões de anos mas está sensivelmente a meio da sua vida na sequência principal. Ou seja, não é assim tão velhinha. É velhinha comparada com o Sol. Porque o Sol não vai chegar a uma idade destas na sequência principal. O Sol vai chegar a uma idade de 9 mil milhões de anos e depois passa a sub-gigante a gigante vermelha. Porque tem maior massa e evolui mais depressa. Nós chegámos ao final do tempo de perguntas. Eu pedi mais uma grande salva de palmas para o Tiago, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.